A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Mulher, mulher, mulher graciosa alcança a honra Você é a cansa, mulher Minha rosa, minha querida, minha flor, moça Também ninguém me fala que eu sou seu filho E você é minha rosa Ai, ai, mostra-me seu rosto Ai, ai, vai me ouvir a sua voz Ai, mostra-me seu rosto Ai, ai, vai me ouvir a sua voz Foi estrela de meu sonho E foi música Foi alegria E foi amor Foi você, mulher A minha teimosia é uma arma pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Mulher, mulher, mulher graciosa alcança a honra Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Eu vou vencer pelo cansaço até você gostar de mim Põe estrelas em meus olhos, põe música no meu ouvido, põe alegria no meu corpo e põe amor, 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 amor por você, mulher, mulher. Por que você não fez e volta pra mim? Por que você não fez e volta pra mim?